Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, pelo título aí do vídeo, vocês estão olhando, né? Que benção que Deus fez nas nossas vidas, da minha família. E eu tinha que vir compartilhar com vocês, essas pessoas que gostam de mim, que sempre estão aí me apoiando, orando. E eu quero mostrar pra vocês essa benção maravilhosa que a gente foi contemplado, abençoado, através de Deus. Bem, como vocês estão olhando bem aqui esse cenário, olha a Ingrid ali, dê oi Ingrid. Oi gente. Esse cenário aqui novo, entendeu? Vocês estão aí, algumas pessoas já estão vibrando de felicidade, que gostam de mim, estão torcendo. Eu estou aqui no meu lote, aonde Deus nos abençoou, aonde eu vou estar fazendo, construindo o meu lar, entendeu? A minha casa própria, Deus realizou o meu sonho de construir a minha própria casa, neste lugar aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês, olha só. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera e vou falar. Antes de eu virar a câmera, eu vou falar algo pra vocês. Nunca desiste dos seus sonhos, sempre lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Eu orei dez anos pra mim estar hoje sendo abençoada por Deus. E esse lote bem aqui é providência de Deus, entendeu? Muitas vezes eu derramei meu choro, minha lágrima, cramei ao Senhor, pedindo pro Senhor abençoar a mim e a minha família com uma casa própria, com um lote pra mim estar construindo. E demorou dez anos e hoje eu estou muito realizada por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é algo que não tem explicação, é algo que eu esperei muito e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Porque o desejo de toda mulher de ter sua casa, sua mesmo, entendeu? De construir da sua maneira. E eu vou mostrar pra vocês. O nosso loteamento aqui é bem grande, é setenta por oito, entendeu? Então, tem espaço suficiente pra mim estar construindo a minha casa juntamente com a minha família. Já tem bastante moradores que moram por aqui, entendeu? Muita gente, aqui tem água, aqui tem luz, aqui tem telefone, tem internet, tem parada de ônibus próximo, tem feira próximo. Então, eu tenho duas linhas de ônibus aqui, duas não, praticamente três. É, quinze minutos da casa aonde eu moro, entendeu? Pra esse loteamento. Então, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui a gente vai ter que fazer muita coisa. Ainda tem algumas coisas que a gente tem que limpar, entendeu? Como vocês estão vendo. Já foi roçado. Mas tem muita coisa que tem que limpar. E vocês vão estar olhando aí no decorrer do dia, no decorrer aí dos nossos vídeos. Você vai ver muito eu aqui, fazendo alguma coisa. Porque durante a semana meu esposo sai pra trabalhar, né? E eu como ainda estou parada, não estou vendendo ainda os meus lanchos. Então, eu tenho mais tempo disponível. Então, o que eu sei fazer, eu venho e faço, eu juntamente com os meus filhos. E no final de semana, ele vem e me ajuda. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, já vem ser o fundo da minha casa, entendeu? Vai até aquele pé de caju ali. A gente vai ter que puxar esse pedaço aqui, ó. Aí a gente vai caminhando. Entendeu? Ele é bem grande. Dá pra fazer uma casa bem grande, bem espaçosa. Do jeito que eu sempre desejei, do jeito que eu sempre sonhei. Então, o meu terreno vem até aqui, ó. Onde tem esse pau branco aqui. Aí tem que roçar ali, ó. E a visão deste terreno é essa daqui, ó. Ó, a Ingrid ali com o facão. Eu vou ter que tirar, ó. A gente vai ter bastante trabalho aqui, mas vai ficar lindo, maravilhoso. Tem que tirar esses talos, ó. Então, gente, é o seguinte. O mais difícil Deus já nos abençoou. Que foi esse lote. Agora, eu já vejo, pelo olhar do milagre de Deus, nas nossas vidas, aqui nesse terreno, a pedra. Eu já vejo a areia. Eu já vejo cimento. Eu já vejo material aqui neste local. Pra mim, tá fazendo o baldame da minha casa. Pelo olhar da fé. Não que eu tenha dinheiro pra mim tá construindo no momento. Mas, é pelo olhar da fé. Porque a fé, ela move montanhas. Então, eu já vejo tudo isso aqui dentro desse quintal. E eu já vejo a minha casa pronta. Eu já vejo cada detalhe que eu sonhei a minha vida toda. Entendeu? Cada cantinho. Cada sonho que eu sonhei durante esses anos todos. Pedindo pra Deus a minha bênção. E hoje, eu vejo. Eu me emociono muito. Fico emocionada. Por que, Elane? Pra muitas pessoas, isso daqui não é nada. Mas, pra mim, é algo que eu sempre sonhei. É algo que eu sempre quis. E isso me traz uma felicidade muito grande dentro do meu coração. E eu sei que Deus vai me honrar aqui nesta casa. Ele vai me honrar. Ele vai me abençoar. Aqui eu vou ser feliz. Juntamente com a minha família. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. E agradeço muito. Porque esse lote aqui foi presente de Deus. Nas nossas vidas. Eu digo pra você, nunca peca a sua fé. Nunca deixe de sonhar. E nunca pense que nada pra Deus é impossível. Porque tudo pra Deus é possível na nossa vida. Pode demorar cinco anos. Pode demorar dez anos. Pode demorar quinze anos. Mas o que é seu, vem na palma da sua mão. Porque Deus é fiel. Nós somos filhos de Deus. Que é dono do ouro, da prata, do bronze. E eu declaro que aqui, neste quintal aqui, ó. Já vai estar as minhas pedras, meu cimento, meus tijolos. As minhas ferragens. Não tem um centavo ainda pra mim estar construindo minha casa. Mas eu já contemplei pela minha fé. E pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo. E aqui, meninas e meninos, é bem ventilado. Muito ventilado. Vocês vão gostar da nossa nova casa. Eu não sei quando que eu vou começar a construir. Mas eu sei que Deus vai providenciar. Fique com Deus. Tchau.